Música 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 O caliente do sol que se te metiu e não te deixa aqui a camina Quem pode parar isso que ao bailar descontrola a tua camina E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta E sacude duro, não te quite agora Que tu solo empieza, move a cabeça E sacude duro, para essa cama loucura Venho vem ao meu lado, quem vai ficar parado Quero ver mexer no duro, para essa cama loucura Venho vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreto ou doira, vem para dançar, futuro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta Dança com o duro Não te canse agora Que tu solo empieza Moe na cabeça Dança com o duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.